Agora, nós vamos para a parte do sírio fluvial de Nossa Senhora da Piedade 2019, aqui do Igarapé do Lago. É aproximadamente uns 15 minutos. O certo era ter mais de um barco, caso as pessoas queiram também acompanhar. Fica aí a ideia, a sugestão para os organizadores, prefeitura e para o governo do Amapá, que possa ter no próximo ano mais de um barco para acompanhar no sírio fluvial de Nossa Senhora da Piedade 2019. As nossas riquezas naturais passam por aqui, pela Ecoarte, aqui pela TV Nazaré e pela Arte TV Igarapé do Lago e também pela Arte TV Santana e Arte TV Macapá. São mais de 15 canais no YouTube, divulgando as nossas riquezas naturais do estado mais preservado do Brasil, o Amapá, e que continue assim para sempre.